Fala galera, hoje a gente tá em Torres, Torres é uma cidade que faz fronteira com Santa Catarina e fica mais ou menos uma hora e alguma coisa, uma hora e dez, uma hora e vinte da nossa cidade tamo aqui né, parceirinho, Red Bull, cara hoje o ensaio vai ser muito massa, muito massa vai ter balão, o cara do balão que tá estacionado ali na frente, balão que eu digo balãozão, grandão aqui é considerado mais ou menos a capa dócea do Brasil, é muito massa essa cidade tem alguns lugares bem legais fora daqui, que é a praia né, mas hoje a gente vai fazendo um condomínio que é bem legal também, bem lindo e bora lá, vai ter muita coisa massa, vou tentar fazer um vídeo bem completo não sei se vou conseguir porque tô sozinho hoje né, a Tati não veio, mas é isso aí, valeu ali ó, a galera tá montando o balão, o tempo tá meio querendo chover, mas o pessoal tá aqui ó, montando o balãozinho balãozinho, esse é o balão dormindo ó, aqui ele tá dormindo, aí é deitadinho pra quem nunca viu um balão murcho, tá aqui ó, dormindo bem tranquilo, ali é o sexto, sexto sentido olha aí a rapaziada erguendo o balão, assim que se ergue um balão esse caiu do balão ontem ó aí rapaziada, esse é o balão por dentro ó, olha que louco isso, olha que louco, irado né, olha isso olha aí, tio Fred fazendo umas takes da Lu a gente consegue vir junto né, tá fortinho vai só dar uma tem, abre e fecha, abre e fecha, vai ali que ele vai te mostrar, vai ali te mostrar a gente vai chegar pertinho é só pra deixar mais calor que já vai ó, a câmera bem Vamos lá Vai voltar abaixo Edu, faz assim ó, peraí De repente, dá pra deixar aceso né, ele Não que ela vai se assustar e não vai saber se ligar Só se ele estiver do lado aí É porque aqui tu fica muito desposturada Então assim... Vamos, vamos, vamos 2 1 2 2 2 Amém. Ô Lu, vira pra mim agora aqui. Aí. Mão na cintura, mão na cintura. Isso. Vira. Aí. Show. Vira. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto